Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler uma palavra fantástica para você e ela está no livro de Daniel, no capítulo 4 e no versículo 1. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são seus sinais e quão poderosas suas maravilhas, o seu reino é um reino septerno e o seu domínio de geração em geração. Nós sabemos que Nabucodonosor foi o rei da Babilônia e todos nós conhecemos a história do rei Nabucodonosor que era um homem ímpio, um homem que não acreditava em Deus, um rei muito poderoso. Mas aí Deus o transformou naquele animal, aonde ele ficou ali por muitos anos, comendo o capim, ali virou aquele bicho e depois o reino foi restituído a Nabucodonosor. E aí ele disse, pareceu-me bem fazer conhecido o poder de Deus, a grandeza de Deus. Aí Nabucodonosor, ele começa a falar do poder de Deus. Quão grandes são os sinais e quão poderosas suas maravilhas, o seu reino é um reino septerno e o seu domínio de geração a geração. Então Nabucodonosor, ele passou a falar do amor, a falar da grandeza de Deus, a falar da soberania de Deus. Ele passou a testemunhar quem era Deus. Meu amigo, muitos de nós estamos na igreja, no mundo nós éramos tudo de ruim, éramos viciados, tínhamos problemas com tudo e todos no mundo. Tínhamos doença, tinha tantos problemas que não vale a pena ou talvez nem dá conta de ser falado nesse vídeo, os problemas que nós tínhamos. Mas aí nós conhecemos o Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos limpou, nos curou, nos transformou, nos batizou com o Espírito Santo, nos deu dons proféticos, dons da palavra, da profecia, o dom de línguas, o dom de louvor, o dom da administração e etc. Deus nos deu tudo de bom e muitas pessoas não conseguem falar da maravilha de Deus. Há crentes que não conseguem falar de Deus para o vizinho, não conseguem falar do amor de Jesus Cristo no trabalho, não conseguem falar do amor de Deus no Facebook, não conseguem falar da grandeza de Deus no YouTube, como eu estou falando aqui nesse vídeo, há muitas pessoas que não conseguem expressar a grandeza de Deus de forma e de espécie nenhuma. Meu amigo, você precisa sair de onde você está e dizer para o mundo quem é Deus, o que Deus tem feito para você. O rei Nabucodonosor, ele abriu a sua boca, ele resolveu abrir a janela da sua vida e dizer para o seu reino, e dizer para o mundo quem era Deus, o que Deus havia feito na vida dele. Meu amigo, você precisa mostrar o que Deus tem feito na sua vida. Você precisa ser grato a Deus, mostrar o mundo, mostrar a sua família, mostrar aos seus amigos o que é que Deus tem feito na sua vida. Você serve a Deus como um crente espião. Ninguém sabe que você é crente, ou talvez as pessoas te verem ir para a igreja, mas não sabe o que Deus tem feito na sua vida, não sabe a maravilha, a grande obra que Deus tem feito na sua família. Meu amigo, passe a testemunhar no Facebook o que Deus tem feito para você. De repente você tem vergonha de gravar vídeos, de repente você é tímido para falar em público, mas vai no Facebook, digita um texto, escreve alguma coisa sobre Deus, o que Deus tem feito, quem é Deus, o que Jesus Cristo tem feito na sua vida, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, mostra para o mundo, fala para o mundo, quem é Deus, o que é Deus, o que ele tem feito. Meu amigo, se um rei, Nabucodonosor, ele foi capaz de reconhecer a grandeza de Deus, se um rei, com todas as ocupações que ele tinha, ele conseguiu tirar momentos da sua vida para dizer da grandeza de Deus, meu amigo, você também pode, você também pode tirar um tempo, fazer alguma coisa para que as outras pessoas vejam que Deus ele é na sua vida. Você pode fazer alguma coisa para que todos possam ver que Deus ele te salvou, te libertou, te batizou com o Espírito Santo, curou as suas doenças. Eu não sei o que Deus tem feito para você, mas alguma coisa Deus deve ter feito para você. Eu tenho absoluta certeza disso, que algo ele tem feito na sua vida. Então, meu amigo, expressa isso ao mundo. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.